Música 25 de novembro, dia internacional da não violência contra a mulher. A data foi definida no primeiro encontro feminista latino-americano e do Caribe, realizado em 1981 em Bogotá, na Colômbia. Em virtude do dia, foi realizado na Assembleia Legislativa uma audiência pública. A iniciativa foi da deputada Isaura Lemos, do PDT. A sociedade avançou, hoje elas têm alternativas para não se submeterem à relação de violência dentro de casa e que elas devem sim procurar os órgãos de Estado, a Delegacia de Atendimento às Mulheres, toda vez que ela se sentir ultrajada, violentada nos seus direitos. A proposta da audiência é discutir as medidas preventivas, legislativas e comportamentais, com o intuito de orientar a mulher agredida e mudar essa realidade cada vez mais frequente. Estimular as mulheres a reagir à violência de forma correta, não sozinha, com apoio de órgãos como a Delegacia de Atendimento à Mulher, de órgãos como o CEVAM, a Secretaria Estadual de Atenção à Mulher, para que nós possamos ajudá-la. A diretora do projeto CEVAM, Maria das Dores Dolly, afirmou que apesar das denúncias terem aumentado após a lei Maria da Penha, falta defensoria pública para que os processos tenham continuidade. Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, para nós o CEVAM é um dia de luto, é um dia de a gente lembrar, mobilizar e mostrar para os governos o que está acontecendo com as mulheres no nosso estado, na nossa cidade. Nós do CEVAM, nós coordenamos o programa de casa-abrigo, atendimento às mulheres, crianças e situação de violência. Infelizmente, no nosso estado, a cada dia que passa, as mulheres são agredidas, são violentadas, estão sendo estupradas, estão sendo mortas. E nós precisamos do apoio dos governos, nós precisamos de uma ação concreta da justiça, nós precisamos fazer com que a lei Maria da Penha saia do papel. Nós temos mais de 295 homicídios, entre esses a grande maioria são mulheres só esse ano, então nós temos que dar um basta. E para dar um basta, nós precisamos de mobilizar a sociedade como um todo e das pessoas não terem vergonha de mostrar e dizer que a violência tem que acabar. A Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia enfrenta dificuldades em atender às vítimas, devido às deficiências estruturais e burocráticas. A delegacia está vivendo uma situação complicada por causa das mudanças. Hoje o Tribunal de Justiça criou um projeto, que é o ProJuris, que é um sistema online, que nós temos que encaminhar os nossos procedimentos, os TCOs, na via online. Só que esse procedimento exige vários equipamentos, um computador equivalente ao HP, a velocidade de 1 mega, sendo que no momento a nossa velocidade é apenas 250 e nossos computadores nenhum tem a capacidade necessária para rodar o programa. Então, o que está acontecendo? Nós não estamos conseguindo enviar esse sistema na forma como foi definido agora online e eles não recebem eles na forma física, ou seja, imprimidos. A Lei Maria da Penha determina que o caso de violência doméstica tem que ter prioridade nos outros crimes. Como não existe um juizado de violência doméstica, essa prioridade não existe porque, ao dar entrada, eles não tipificam como violência doméstica. A Lei Maria da Penha A Lei Maria da Penha A Lei Maria da Penha Obrigado.